Bom dia gente! Aproveitando que estamos de manhã, que a gente vai montar a mesa posta para o nosso café da manhã queria aproveitar e também ensinar a vocês como fazer a mesa posta conforme a etiqueta os erros e os acertos primeiro de tudo vou tirar esse centro da minha mesa para começar a montar a mesa posta a mesa posta pode ser montada tanto com a toalha de mesa quanto com o joguinho americano mas eu vejo muitas pessoas botando suplá na mesa posta então o primeiro erro que tenho que abranger é que não se usa suplá na mesa posta para o café da manhã mas e aquelas placas de MDF, aquelas suplá de MDF? esses podem ser usados na mesa posta? sim, eles podem ser usados na mesa posta mas como um jogo americano e não como suplá então o suporte de MDF pode ser usado na mesa posta para o café da manhã como jogo americano e não como suplá como assim? como tem a diferença? como jogo americano nós vamos poder colocar todas as peças em cima do suporte de MDF então vamos colocar o pratinho de sobremesa que é usado para o café da manhã e café da tarde a xícara, né? que a gente usa para tomar o café você pode colocar o suporte de MDF como jogo americano com capa, sem capa isso é do seu interesse eu gosto mais de usar assim, sem capa porque eu acho mais bonito tá ok? como jogo americano fica algo rústico então você coloca o prato de sobremesa a xícara do lado direito e a taça acima do prato então eu coloquei do lado de cá o jogo americano para poder vocês verem a diferença e do lado de cá o suporte então a xícara tem que ficar à direita e a taça seguindo ela como o suporte é menor então fica mais apertadinho mas não tem problema agora os talheres os jogos de talheres hoje vendidos no mercado muitas das vezes não vem completo então por esse motivo acaba sempre faltando você tem que comprar separadamente para fazer aquele jogo completo ele geralmente não vem a faca de sobremesa no café da manhã os talheres que são usados são os de sobremesa como eu consigo ver a diferença então a diferença é nítida é bem gritante entre um talher e outro olha a diferença de tamanho de uma faca de sobremesa e uma faca de mesa então a que deve ser usado no café da manhã é a de sobremesa assim como os outros talheres as colheres e os garfos agora vamos para a posição delas na mesa a posição dos talheres sempre será a mesma independentemente se é café da manhã almoço café da tarde ou jantar ou brunch café da tarde é mais ou menos como o brunch só que a diferença é que o brunch tem bebida alcoólica é um costume inglês primeiro de tudo a faca fica do lado direito ah, mas eu como com a mão direita ou com garfo isso você troca na hora de comer então a faca fica do lado direito assim como a colher segue a faca a colher de sobremesa pra que a colher? você vai comer o mamão vai tomar uns sucrilhos vai sobre o bolo dos sucrilhos nós vamos falar daqui a pouco e o garfo fica do lado esquerdo então sim na mesa poça o garfo e a faca ficam de forma trocada pra que a gente coma a gente destroca na hora de comer e há umas etiquetas aí referente a isso na hora de cortar a carne e etc que nós não vamos abranger hoje vale salientar reforçar ressaltar que a faca sempre tem que estar com as cerdas né com o corte dela virado para dentro ok? e aí a gente põe a colher pra poder mexer o café adoçar o café na xícara a gente põe a colher ali junto a xícara mas e o guardanapo o guardanapo pode ser colocado tanto em cima do prato pode ser colocado tanto em cima do prato assim como a xícara também mas ressaltando a xícara não deve estar virada pra baixo não deve estar de lado quem faz isso pra botar de lado são lojas pra mostrar o design da xícara ela tem que estar voltada com a boca para cima então pela etiqueta as regras da etiqueta a xícara pode estar sobre o prato assim como o guardanapo também ou você pode colocar o guardanapo ao lado do prato qual lado? lado esquerdo sempre junto ao garfo você pode colocar o guardanapo simples assim só dobradinho fazer uma dobradura bonita ou colocar ele com um porta guardanapo e hoje eu vou usar esse que é de bambu pra combinar com o MDF o suporte de MDF então o guardanapo fica lá do lado do garfo então o guardanapo fica lá do lado do garfo e essa é a posição correta das coisas à mesa então há duas maneiras de se montar uma mesa para um café da manhã com a xícara fora do prato ou com a xícara em cima do prato lembrando que a taça fica sempre pra dentro da xícara se você for tirar na hora de tirar tem que colocar a xícara pra esse lado ok? geralmente a xícara fica na direção dos talheres e aí a taça fica pra dentro mas a posição correta vai depender conforme o tamanho do seu jogo americano onde fica o bol? o bol fica à esquerda esse bol meu eu amo é da Coca-Cola e fica acima do garfo nota que como meu jogo americano é pequeno não coube pra que o jogo americano? pra proteger a mesa de sujar ou a toalha de mesa também mas se você quiser arrumar sem é uma opção sua não é obrigatório assim como aqueles trilhos também é usado pra proteger a mesa tá ok? então essa é a forma que se põe pra poder fazer a mesa a xícara que no Brasil a gente usa xícaras de chá pra o café a xícara de chá a gente usa pra café o prato de sobremesa e os talheres de sobremesa para o café da manhã o bol se você quiser tomar uma salada de fruta um cereal né você usa ali a esquerda e o guaranapo que pode ser tanto de tecido quanto de papel você usa também a esquerda a taça fica a taça fica em cima dos talheres da direita da faca e da colher pode ser usado um copo? sim pode ser usado um copo ah eu não tenho a taça da água ou de suco café da manhã você pode usar eu queria usar um copo sem problemas você coloca um copo na mesa não é errado porque é pra suco ou pra água então ele não tem obrigatoriedade de ser uma taça isso vai da sua escolha da sua mesa aposta do que você tem em casa essa louça eu uso no dia a dia eu amo essa louça é porcelana da schmidt é terna pomerode acho que é assim que falo não tenho certeza e eu amo ela ela é ela é atemporal e esse bolzinho é da coca cola que também eu amo muito comprei na talkstock os talheres eu comprei no sans club e como eu falei ele não vinha nem a faca nem a colher pra adoçar o o café né colher de chá nem a de café e aí eu tive que comprar a parte então gente essa é a forma correta a colher de sobremesa a faca de sobremesa e o garfo de sobremesa o garfo vem sempre à esquerda junto ao guardanapo a faca sempre vem à direita independentemente de qual refeição e a colher junto à faca então a xícara vem acima dos talheres a colher a colher de café ou de chá vem em cima do pires da xícara junto à alça pra ficar fácil de localizar a taça vem ao lado esquerdo da xícara e o bowl vem ao lado esquerdo da mesa próximo ao direção ao garfo de sobremesa e é assim que fica a mesa de café da manhã sem a opção da xícara em cima do prato agora vendo a xícara em cima do prato eu prefiro dessa forma particularmente você pode botar tanto a taça quanto o copo você posiciona a xícara em cima do prato você pode botar o guardanapo aqui ou o guardanapo aqui né você pode escolher não é obrigatório faz dessa forma lembrando que sempre o garfo à esquerda a faca à direita com o corte para dentro e a colher à direita da faca o bowl em cima do garfo no lado esquerdo e o copo em direção aos salheres e quando for tirar você vem e traz para cá né para fora do copo por causa da alça fica mais fácil de você tomar e não derrubar durante o café da manhã a a colher fica sempre aqui em cima do pires próximo da alça para poder ser fácil de localizar ok eu espero que tenha ficado bem compreensiva sanitando frisando a gente não usa suplá no café da manhã ah mas se eu quiser é uma questão sua mas a etiqueta não permite que a gente use o suplá no café da manhã porque o objetivo do suplá além de embelezar a mesa é para proteger o trilho o jogo americano ou a toalha de mesa de sujeiros que caiam do prato né está comendo uma macarronada o molho mancha o tecido para não acontecer esse tipo de acidente a gente costuma colocar o suplá embaixo ok então por esse motivo não se usa o suplá o suplá é um prato né um prato raso um prato grande e o sobremesa é pequenininho então o prato de sobremesa em cima do suplá vai ficar totalmente é totalmente fora de sintonia ok gente espero que tenha ficado compreensivo e espero que tenha gostado também das dicas que eu dei hoje sobremesa posta para o café da manhã eu amo demais fazer isso montar essa mesa posta para mim para o meu marido fazia para mim sozinho quando eu morava sozinho e as regras de etiqueta estão aí para poder deixar bonita a mesa posta e embelezar tá no dia a dia se você não quiser você não precisa mas se eu for postar uma mesa posta segue as dicas e mostra a etiqueta estou tendo medo bastante mal de parto mentira gente e olha como fica muito mais bonita a mesa posta com a mesa branca eu acho adorei é uma coisa que eu não me arrependi de fato de ter feito esse DIY um detalhe para encerrar esse vídeo que já está muito longo a gente pode botar comida pode botar comida brasileiros fazem isso e a chamada a brasileira a moda brasileira botar comida em cima principalmente o café da manhã ok então espero que tenham gostado não se esqueçam curtam compartilhem com os amigos para ajudar o canal se inscrevam se não for inscrito ainda ativem as notificações para quando vocês receberem sempre que eu postar alguma coisa sempre que eu trouxer diquinhas para vocês tá ok beijinho e tchau tchau